E os criadores que desejam comprar milho pela Conab pelo sistema Venda em Balcão agora precisam se registrar no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais. Quem ainda não for inscrito no sistema só poderá realizar a compra após efetuar o registro. E para efetivar a inscrição no sistema é necessário entrar no site da CICAM na internet.